E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a notícia agora é bombástica, onde a grande cantora Nayara Azevedo tem uma crise por causa dessa pandemia e acaba demitindo 140 funcionários. Em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, a cantora Nayara Azevedo demitiu 140 funcionários das produções na sua empresa, claro. A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias, do UOL, que conversou com o marido e empresário da cantora, Rafael Cabral. Nós temos 140 colaboradores. Ninguém se preparou para essa paralisação. Fomos um dos primeiros a parar nessa quarentena. Tenho funcionários que trabalham comigo há mais de seis anos e eu jamais daria as costas para alguém. O que fiz foi chamar todos os funcionários e fazer um acerto com eles da melhor maneira possível. Olha aí, galerinha. Mais uma informação importante aí, diante desse desastre, dessa pandemia, agora muitos músicos acabam por se desfazer de suas bandas. E você, o que pensa sobre isso, vai deixando seu comentário aí. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!